Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal. Desde já se és novo por aqui, olá, o meu nome é Daniela e hoje temos uma full face da Mercadona. Tudo de maquilhagem que eu comprei muito recentemente na Mercadona, por isso ainda dá bem a encontrar disponível. E basicamente, eu esta semana parece que não estou a ter grande sorte de contestar produtos novos. E se queres saber porquê, continuam a assistir. Porque este vídeo foi muito complicado de conseguir ter alguma coisa na cara, acreditem. Foi muito... mais para baixo do que outra coisa, mas eu não vou lá mais spoilers. Se queres saber o que é que eu acho que vale a pena ou não, continuam a assistir. Deixa desde já um gosto, se gostas deste tipo de conteúdo, a testar maquilhagem nova, maquilhagem barata. E se és novo por aqui, não te esqueças de subscrever. Há conteúdo novo por aqui, 3 vezes por semana. E seguem-me pelo Instagram, que é bastante a par de todas as novidades, sondagens. E também para me ajudar a decidir que vídeos saem por aqui. Todas as sugestões são aceitas aí embaixo nos comentários. E sem mais demoras, vamos passar já para o vídeo. Como dissemos, já me aproximei. Vamos tomar um bocadinho para estarem pertinho de mim. E vamos então começar. Hoje vou optar por começar pelo rosto. Eu sei que tenho começado com os olhos quando uso paletas novas. Mas já está aqui, parece ser assim que eles estão-nos bastante mais clarinhos. Por isso não acredito em grande falá-lo. Qualquer das formas, se houver, depois tratamos disso. Vamos então começar com o rosto. Já fiz toda a minha skincare, como sempre. E vou começar por colocar uma primer que eu tenho adorado usar, desde que testei em vídeo. Que é o último vídeo aqui do canal, onde eu testei maquilhagem da Primark. E é esta primer, que é a Prep and Perfect. Tenho adorado. Ela tem deixado a minha pele super suave. Por isso, vou usá-la como primer. Com a nossa primer aplicada, vamos passar então à base. A base que vamos testar hoje é esta aqui, que é a fixa e cobre com SPF 25. Talvez, como eu já disse, eu já testei o corretor deles. E eu vou usar o corretor da mesma gama, que também é o fixa e cobre. Eu só usei uma ou duas vezes, por isso não deixa de ser assim quase que primeiras impressões. Porque não dou grande uso, sou sincera. Por isso, hoje vamos usar esta base, que diz ser de longa duração. E que cobre totalmente as imperfeições. Eu comprei no tom 02, que é de acordo com o corretor que eu uso. E algo que eu não amei nesta base, é que o aplicador é uma espátula, tal como aquela que eu adoro da Wet n Wild, da Photofocus. Vocês sabem que eu não gosto deste tipo de aplicador. E ela vai ser um bocadinho escura para mim. Vou aplicar com o espátula, então, deste lado aqui. E deste lado vou aplicar com o pincel. Este aqui é da Giuseppe. Eu gosto muito de ele para aplicar a base. E vamos ver se há, então, alguma diferença. Ok, isto é uma camada da base. Primeira coisa, ela é claramente escura para mim. E isto é apenas o tom 02. É o segundo mais clarinho que há. O que não é todo normal, porque eu uso este corretor, que até é o número 4. E ele é clarinho para mim. Por isso eu não estou a perceber que a base está assim... Bem, nota-se mesmo a diferença. Outra coisa, ela não é de alta cobertura. Eu diria que ela é de média cobertura. Ainda se vê bastante bem aqui as minhas imperfeições. Quer com o pincel, quer com a esponja. Honestamente, eu acho que ela é um bocadinho patchy. Às zonas em que ela parece que não fica, não agarra tão bem. Eu vou colocar mais uma camadinha nas zonas que precisam mais e onde está mais patchy. Mas, para já, eu não estou grande fã desta base. Ok, segunda camada aplicada. E mantenho aquilo que eu disse. Acho mesmo que ela não é uniforme na pele. Tem zonas, vocês estão a ver? Parece que estou às manchas. Eu não estou a gostar mesmo nada de como esta base fica na pele. E eu apliquei aqui um bocadinho de base na minha mão, ao início. Vamos ver se ela oxida. E eu acho, sinceramente, que ela oxida e não é pouco. Vejam bem a diferença. Isto foi quando eu comecei a aplicar a base. Isto é ela agora mesmo. Ela passa, assim, de uma cor clarinha para quase um tom meio alaranjado. Honestamente, para já, esta base é um grande não. Vamos passar, então, ao corretor. Tal como eu já disse, o corretor não é uma novidade para mim. Eu já o usei umas duas ou três vezes. Eu até gosto dele. Não acho que ele seja, assim, super incrível. Não está naquele meu top 3, digamos assim. E este aqui é da Mamagama, o fixe e cobre. Eu tenho uma cor 04. Novamente, também diz que é o que cobre todas as imperfeições e que fica durante horas. Não acho que seja exatamente isso. Mas vocês estão a ver? Isto é o tom 04 do corretor. E ele é bem mais clarinho que a base. Eu não estou a perceber. Até vou fazer o mesmo. Vou ver se ele oxida com uma base oxidou. Ok, apliquei nos sítios de sempre. E vamos agora com uma esponjinha novamente. Vou aproveitar e já vou colocar o corretor nas pálpebras para atuar como primer. Vocês veem, o corretor até é ajeitoso. Eu até gosto dele. Ele é muito melhor do que a base. Nem se compara. E ele até cobre bem. Mas eu não diria que ele é o corretor com mais cobertura que eu já testei. De todo. Corretor aplicado. E eu gosto dele. Ele deixa-me aparecer luminosa. E ele tem uma cobertura que dá para construir. Ele já tem uma cobertura altinha. Não é a mais alta que eu já testei. O corretor eu até gosto. Ele é uniforme. Ele derrete na pele. Novamente, não é o meu favorito. Porque eu gosto do Shape Tape. E o da Milani. E o da Joê. São os meus favoritos. Mas este também é uma excelente alternativa. Assim para corretores com mais cobertura. Um acabamento muito mais natural. O corretor, por mim, é um sim. A base é um passo. E ele está cada vez mais laranja. E no que toca a oxidar este corretor. Oxida um bocadinho. Isto é ele agora. Isto é ele uns minutos depois de aplicado. Não é? Eu apliquei ao mesmo tempo que comecei a aplicar o meu corretor. Isto foi a desligada agora. E ele oxida um bocadinho. Mas não tanto quanto a base. Vamos agora testar os pós translúcidos. Isto aqui só diz mesmo translúcidos. A cor supostamente é 01. Eu novamente acho isto um bocadinho escuro para pós translúcidos. Ok? Ele vem... É destes típicos. Tem assim uns buraquinhos. Eu gosto destes. Uma coisa que eu já reparei é que ele traz 5 gramas. O que é... Eu acho pouco. Mas pronto. Eu acho mesmo que ele é escuro. Mas ok. Vou aplicar com uma esponjinha. Onde apliquei o corretor. Eu não sei porquê. Mas eu sinto que este pó me está a escurecer o corretor. E a base. E neste momento sinto-me tão laranja. E ao olhar no espelho... Eu não sei se a câmera está a apanhar honestamente. Mas eu estou a tanto cor de laranja. E acho que este pó ainda está a piorar a situação. É que deixa assim um aspecto bastante poerente. Não é como aqueles pós que eu gosto que se derretem na pele. E ele tem aquele efeito. Eu adoro aquele pó da Kiko. Que eu já vos falei por aqui. Ele derrete super bem. Suaviza. Mas escurece aquilo que nós colocamos por baixo. E este pó não suaviza quase nada. E escurece tudo aquilo que nós temos por baixo. Por isso. Para além deste aspecto super poerente. Parece que me secou imensa a pele. Eles não tinham grande coisa para as sobrancelhas. Tinham lá lápis. E eram tipo super clarinhos. E iam ficar horríveis em mim. Não iam fazer quase nada. Por isso. Não trouxe nada para as sobrancelhas. Vou deixá-las estar assim. E eu cada vez mais. Percebam bem. A base parece que está a oxidar a cada segundo que passa. Mas agora vamos passar ao bronzer. Que é melhor já um bocadinho mais. Porque a nossa cara está... Pronto. Enfim. O bronzer é este aqui. Que diz ser um pó de sol. Ou o que queira ser. Este aqui é um pó facial. Com um ativador de bronzeado. Tem SPF 15. Este aqui supostamente é a cor clarinha. E eles tinham lá outra cor que era mais escura. E eu vou usar o meu pincel favorito. Que é este da Primark. Que é o Tapered Blush Brush. Vocês sabem que eu gosto de usar para bronzer. E vou aplicar nos dois tons. Um bocadinho poeireto. E vamos lá ver. Ok. Este bronzer é bastante alaranjado. Quem gostar deste tipo de tons mais quentes para bronzer. Vai gostar dele. Ele se esfuma bem. Não é de todo patch. E até fica muito bem na pele. Eu não adoro o tom. Porque eu acho que não dá para perceber bem o quão laranja ele é. Por causa da base estar tão laranja. Mas ele é um tom bastante quente. E eu gosto de tons mais neutros ou frios. Mas até é um tom bonito. Algo a ter em conta é que este era o tom mais clarinho. E percebam o quanto é que ele está na minha pele. Ou seja, quem tiver a pele mais clarinha que a minha. Vai sentir bastante a diferença. Aqui nem se nota tanto. Porque a base está tão escura. Por isso tenham cuidado com este bronzer. Esta é a cor mais clara de todas. O que me está a surpreender. Pois bem. Com o bronzer aplicado não podíamos deixar passar. Não de passar ao blush. Eu comprei este aqui no tom coral. Que é o número 04. Sim, um coito de rosinha. Ele é mais coral em pessoa. Então a maré é um bocado mais rosa. Mas ele até é bonito. E vamos lá ver se corre bem. Eles tinham lá muitos. Mas tinham tanto brilho que eu não gostei. Ele é bem pigmentado. Por isso vamos lá ver. Ok. Ele é muito pigmentado. Tenham muito cuidado. E vão com uma mão levezinha. Mas ele até é muito bonito ver. Ele tem algum brilho. Ele é acetinado. E até é uma cor bonita. Eu tenho que estar assim de blush mais rosado. Vai adorar este blush. Gosto muito do facto dele ser acetinado. Não ser super matte. Mas também não ter brilhos. Mas ele até é muito bonito. Por isso o bronzer e o blush. Eu gosto. Vamos passar ao iluminador. O iluminador é este. Iluminador bombom. Comprei no tom 02. Ele é em creme. Eu só reparei nisso agora. Por isso vamos aplicar aqui ligeiramente. E vamos ver como é que corre. Olhem que até estou a gostar imenso deste iluminador. Eu estava com medo. Porque geralmente quando se coloca o iluminador deste por cima do pó. A coisa corre muito mal. Mas ele até está a ficar super giro por cima do pó. Olhem. Gosto muito. Mas muito deste iluminador. É um acabamento mesmo molhado. Que é o meu favorito. Ele derrete na pele. Não deixa aquelas marcas aqui de lado. Onde tem um iluminador. Ok. Ainda bem que ele é assim. Porque eu estou a gostar. Eu estou a aplicar mesmo com o dedo só. E vejam bem este brilho. Gente. Quem gostar de uma coisa natural. Com um aspecto molhado. Super giro mesmo. Recomendo muito este iluminador. Acho que daqui de tudo. O que eu recomendo mais é este iluminador. Sem sombra de dúvidas. Ora bem. Passando aos olhos. Vamos usar esta paleta. Que é tipo uma coleção de verão. Que é resistente à água. Eles ainda não saíram com coleções novas. Por isso eu trouxe aquilo que eles tinham lá. Os tons da paleta são estes aqui. Tem bastantes brilhos. Tem tons mates. Tem um bocadinho de tudo. Achei interessante ter uma mistura de tons quentes. E tons friosos. Aqui com azul e este verde. Por isso. Vamos começar com algo mais neutro. E depois então. Dá-nos assim um pop de cor. Algo que está a acontecer. Que aconteceu também com a paleta da Primark. É que é maioritariamente. Brilhos. O que complica-se sempre. Mas pronto. Só tem brilhos. Só tem brilhos. Eu vou começar com este aqui. Que é um castanho bem escuro. Mas é dos poucos mate que tem. Por isso. Comecem já a rosar por mim. Por favor. Vou aplicá-lo como sempre. Como se fosse o meu tom base. Não é lá muito pigmentada. Ok. Esta sombra esfumou super bem. No entanto. Percebam bem. Que é esta sombra aqui. Ela não é lá muito pigmentada. Mas pronto. Até nem me importo. Porque ela era bastante escura. Agora. Tendo em conta a disponibilidade de cores. que temos como tons mate. Eu vou continuar nesta onda de tons mais escuros. E vou usar esta sombra aqui. Que é assim um castanho mais acinzentado. E vou fazer um género de hello eye. Colocar esta sombra mais no canto externo. No canto interno. Ok. Esta sombra é muito mais difícil de trabalhar. Ela meio que desaparece quando eu tento esfumá-la. E fica meio que... Não sei se conseguem ver. Parece que tem bocados que desaparece. Esta sombra... Nossa senhora. É muito mal mesmo. Estou a tentar salvá-la já para aí há 5 minutos. E... Por muito que eu compacte esta cor. Ela desaparece. E fica tão patchy. Eu sinto que se tenta esfumar agora. Vai desaparecer a sombra toda. Mas ok. Ok. Esta sombra foi um bocado para o fail. Um fail enorme. E eu agora preciso de aclarear. Porque estou a adiar esta sombra escura. Ela está tão patchy. Que eu nem sei o que eu queria de fazer. Então eu vou pegar. E vou começar a aclarear. Com este tom aqui mais rosinha. E vou aplicá-lo acima. Na zona de côncavo. E afins. Tem brilho. Mas honestamente. Já não temos muito para onde pegar. Meu Deus. O que é que se passa com esta paleta? Eu tentei aplicar um bocadinho do tom creme. E minha nossa senhora. O que é isto? Ok. Eu estou a tentar salvar este toalho. Por tudo quanto eu mais quero. Mas honestamente. Estas sombras. Estão a ser um pesadelo. Mas que pesadelo. Agora. Vou aplicar esta rosinha aqui. Que é pequenininha. Que é um rosa velho com brilhos. E vou aplicar aqui mais perto do preto. Que é para começar a ir aclareando. E depois vou terminar com esta sombra aqui. Que é bem clarinha. Com brilhos. Quase um branco. Basicamente. A ver se conseguimos ajudar um bocado. Eu vou misturar este rosinha. Com este dourado aqui. Ok. Este dourado até aplicou mais ou menos. Não é a coisa mais incrível do mundo. Mas. Foi melhor do que as sombras mate. E tal como eu disse. Vou terminar com esta sombra branquinha. Então. No centro. Só para dar. Trazer um bocadinho de luminosidade. Volta ao olho. Só mesmo assim no centro. E dá logo uma luz ao olho. Graças a Deus. A luz ao fundo do túnel. Literalmente. Ok. E agora. Vou aplicar. Este tom aqui. Minha champanhe. No canto interno. Também para ajudar a iluminar um bocadinho. Ou seja. Desta paleta. Aproveitam-se. Três ou quatro cores. Se eu recomendo. Não. Os tons mate. São horríveis. E os shimmers. Por exemplo. Eu usei este cor de rosinha aqui. Horrível. Ficou muito mal. Eu usei este aqui. Para tentar aclarear um bocadinho ali em cima. Ficou super blotchy. Só não testei basicamente. Este azul e o verde. É um azul engraçado. E o verde também. São cores giras. Mas basicamente. Eu gostei. Foi deste champanhe. Que eu coloquei no canto interno. Este branquinho. E este dourado. São as únicas coisas que eu gostei. E agora. Para ajudar. Eu trouxe um eyeliner em gel. Este aqui. É um eyeliner em gel normal. É na cor 02. E diz ser também. De longa duração. Este então. É preto. Diz ser de longa duração. E vamos lá testar. Eu vou usar um pincel de eyeliner. Este aqui. É da Giuseppe. Vocês sabem que eu adoro esta gama. Que ele é só. Super cremoso. Ele fica logo. Eu gosto que eles sejam. Um bocadinho de nada mais secos. Porque assim. Dá para controlar um pouquinho mais. Vamos lá ver como é que corre. Ele tem um problema. Que é. Ele é cremoso demais. Ou seja. Vocês colocam num sítio. E ele espalha-se por todo o lado. Ele não é todo fácil de trabalhar. Ou vocês gostam. Por exemplo. De corretores líquidos. E conseguem manuseá-los super bem. Ou então. Vai dar asneira. Como aconteceu agora. Ok. Este corretor. Tal como eu tinha dito. Ele é até bom. Ele é bastante cremoso. Quem sentir facilidade em fazer eyeliner. Por exemplo. A eyeliner líquido. Especialmente. Vai gostar dele. Quem precisar de um bocado mais de controlo. E gostar do típico eyeliner em gel. Um bocadinho mais seco. Não recomendo este. Ele é mesmo. Chega a ser demasiado cremoso. Porque ele escorrega por todo o lado. Não é muito fácil de manusear. Eu lá consegui dar um jeito. E fazer o eyeliner. Mas. Para iniciantes. Eu não recomendo este. Se tiverem mais controle. Lá está. Sim. Se não. 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 Ok. Para terminarmos os nossos olhos. Só nos falta a máscara de pestanas. Hoje vamos testar a Maxi Volume. Também da Teleplus. Que é uma marca que se deve vender no Mercadona. Não faço ideia. Ok. Isto não tem nada a ver com a imagem. Que estava lá. Ok. A Mercadona está a me enganar. E bem. Porque. Máscara de pestanas de máximo volume. E eu quando vi lá. A escovinha. Parecia uma da Lash Paradise. Que é semelhante à da Too Faced. A Better Than Sex. Isto aqui não tem nada a ver. Mas pronto. Rezem. Vamos lá. Ok. Temos aqui. Um olho com máscara de pestanas. E outro sem. É do que teve. É jeitazinha. Eu acho que ela até dá mais comprimento do que volume. Não acho que dê assim. Um volume extraordinário. Ok. Máscara de pestanas aplicada. E tal como eu disse. Eu acho que ela não dá grande volume. Dá algum. Dá comprimento. É uma boa máscara de pestanas. Até gosto dela. Até é bastante gira. Não é das minhas. Pestanas que eu digo corram a comprar. Por 3 euros. É bastante boa. Isso sim. Tendo em conta o preço dela. É muito boa. Mas. Agora por último. Mas não menos importante. Vamos aos lábios. Eu trouxe então um lip liner. E um gloss. Porque eu não amei os batões que eles lá tinham. E o lip liner. É um perfilador de lábios com aloe vera e vitamina E. Eu trouxe na cor 04 canela. Parece-me ser assim um tom castanhinho. Ele é um típico lápis da FIAR. Por isso vamos lá ver. Ok. Eu até gosto da cor. A cor é a minha cara. Castanho Nude. Adoro esta cor. Ele não é muito cremoso. Até é um bocadinho seco. Mas pode ser que com o tempo fique mais cremoso. Lá se está a derreter um bocadinho. É um bom lápis. Se durar melhor. Mas adoro esta cor. É tipo aquele Nude perfeito que eu adoro. Por isso no que toca a isso. Ele é muito baratinho. E adorei esta cor. Que é 04 canela. Quem gostar de um bom Nude. Eu recomendo este lip liner. E por último. Mas não menos importante. Temos a Lip Gloss. Que é assim um pouquinho mais cor de rosa. Achei que ficava giro. Que poderia complementar o olhar. Este aqui é só brilho. E é na cor 09. Ele não é mega pigmentado. Ou seja. Não é mega rosa. O que eu até gosto. Porque não vai alterar muita cor que temos por baixo. Ele é bem brilhante. E ele não cola. Não cola. Parece quase batom de cieira. Aquela cremosidade nos lábios. Gosto muito da fórmula dele. Por isso este aqui. Estou muito fã. Este é então o nosso look final. A base continua a ficar cada vez mais laranja. Não percebo porquê. Mas pronto. Tal como eu disse. Aquilo que eu aconselho. Honestamente. O iluminador. Gosto muito dele. Um acabamento muito bonito mesmo. Gosto muito, muito deste combo de lábios. Quer o lip liner. Quer o batom. Gosto mesmo muito. Excelentes fórmulas. O bronzer e o blush. São mais ou menos normais. Por 8 euros. Prefiro os da Kiko. Por exemplo. A máscara de pestanas. Gosto dela. Não é assim algo que eu diga. Vão comprar. Mas por 3 euros e pouco. É uma boa máscara de pestanas. A paleta. Não. Não comprem esta paleta. Não comprem a base. Não comprem o pó translúcido. São os meus 3 não's definitivos. O corretor. Também é jeitoso. Quem gostar de um corretor. Que cobre bem até. E é um budget. Este aqui é bom. No entanto. Ele é um budget. Mas também traz uma quantidade. Ele traz 4.5 mililitros. Não traz imenso. Por isso. Tenham isso em conta. Este foi então o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se és novo por aqui. Não se esqueces então de subscrever ao canal. E ativar o sininho das notificações. Há conteúdo novo por aqui. Todas as semanas. Às terças. Sextas. E domingos. Deixem também sugestões de vídeos. Que gostariam de ver. E também sigam pelo Instagram. Que é para estarem a par de todas as novidades. E poderem participar em sondagens. Para definirem. O que é que eu vou comprar para o próximo haul. Que vai ser tipo um mega mega haul aqui do canal. Se já sabem que recomendações. Produtos que querem que eu teste. Deixem já em baixo nos comentários. Deixem um grande gosto. Gostam deste tipo de vídeos. Querem testar maquilhagem. Maquilhagem barata. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi um vídeo sem dúvida. Diferente. Esta semana está complicado acertarmos com os produtos. Mas é isso que nós temos. Espero muito que vocês gostem. E vemos no próximo vídeo. Beijinhos. 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 Beijinhos.